Mãe não convida ex-companheiro para batizado do filho e tem de pagar a indenização de 5 mil reais. O pai da criança só ficou sabendo do evento depois que já havia terminado por causa de publicações nas redes sociais. Em sua decisão, o juiz alegou que a mãe não tinha o direito de proibir o ex-parceiro de participar de momento tão importante da vida do filho. Uma mãe de Santa Catarina terá que lhe pagar uma indenização de 5 mil reais para o pai do seu filho e o motivo, ela não o convidou para participar do batizado bebê. O caso foi parar na justiça e o juiz Fernando Cori, da segunda vara de Comaca de São Bento do Sul, Santa Catarina, entendeu que o pai perdeu o momento importante da vida do filho e, por isso, merece ser indenizado. O pai só ficou sabendo que o filho foi batizado depois que o evento aconteceu em 12 de setembro de 2021. Já havia acabado quando viu publicações da família e de convidados das redes sociais. Em depoimento, testemunhas contaram que todos foram pegos de surpresa com o batizado. Isso porque, enquanto ainda estavam juntos, os pais da criança haviam, inclusive, convidado o casal para ser padrinhos. Os escolhidos estariam apenas esperando a data do evento para fazer o curso de batismo exigido pela Igreja Católica. Por sua vez, a mãe alega que os dois não tinham uma boa relação depois do término e o ex-companheiro não era religioso. Ela teria, então, decidido a data para o evento e escolhido outro padrinho sem comunicar o pai da criança e nem os padrinhos que os dois haviam convidados e convidado antes. Em que pese o relacionamento conturbado entre as partes, alegado por ambos, é certo que precisam buscar o melhor para o filho comum e, portanto, compartilhar responsabilidade e decisões em algumas oportunidades, também momentos importantes da vida da criança, destacou o juiz na sentença. O juiz alegou que o mau relacionamento entre o casal não pode ser desculpa para que o pai ou mãe sejam excluídos de participar da vida do filho. É claro que um bebê não receberia se o pai estava presente na cerimônia, mas é certo que estas ocasiões são registradas em fotografias e vídeos aos quais depois a criança terá acesso quando poderá se ressentir da falta do pai. O fato de divergir enquanto a criação, terem desavenças amorosas e desentendimento não certifica a atitude da ré, disse. A mãe ainda ligou que também não havia sido convidado para o aniversário do próprio filho organizado pelo ex-companheiro. O juiz responsável por avaliar o caso, porém, não considerou o argumento como válido. Aniversários, como o nome pressupõe, acontece anualmente. A criança pode realizar quantas festas seus pais quiserem. Nada impediu a requerente de fazer uma festa para o seu filho com os seus familiares. Toda vida, o batismo é um momento único e que não se repete. A criança pode realizar uma festa para o seu filho com os seus familiares.